Eu queria que você dissesse como é e o que é, o que representa ser pai de uma estrela cintilante como a sua filha Fernanda Paes Leme. Ah, é muito bacana, é algo sensacional, a Fernanda realmente começou menininha como modelo, levada pela mãe, pela Neca, e eu tenho até hoje a revista que ela fez o primeiro comercial, ela tinha menos de um ano e era o potinho da Nestlé, aqueles potinhos da Nestlé e tal, tudo mais, de comidinha, tá ela lá rindo e fazendo. Então, realmente a Fernanda é algo incrível na nossa vida, uma gemeliana que nos ilumina demais. E meu filho, o Ale, que entrou ainda há pouco, é diretor de cinema, tanto que na época da pandemia ele criou o Fake Live, que foi a série que a Fernanda colocou nesse formato do Instagram, tá no Instagram dela, o arroba Fê Paes Leme, e uma série que ganhou mais de 20 prêmios ao redor do mundo. E na época nada tinha sido lançado, não tinha novela nenhuma, tava todo mundo no Fica em Casa, e eles fizeram um belíssimo trabalho com captação em telefone e edição final em computador. Foi muito legal o que o Alexandre fez, tanto que foi várias vezes premiado no Brasil e lá fora. Muito bem, eu quero mandar um abraço especial pra Fernanda Paes Leme, que eu vi criança, vi novinha, como o Alexandre Paes Leme. Quero mandar um abraço especial pro Vitor Sampaio, que eu também conheci criança, o noivo da Fernanda Paes Leme. Eu tava lendo aí outro dia, ontem, 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 que ele surpreendeu a Fernanda com um anel de noivado. Os dois tão se amando, tão se curtindo e tão muito felizes, e é isso que a gente espera da vida e de todos os seres humanos. Quero agradecer demais a você pela presença, meu amigo, meu querido ídolo, Álvaro José Paes Leme. Tem um Abreu também aqui no seu sobrenome, não tem, Alvinho? É. Ou é só do seu pai? Álvaro José Bade Paes Leme de Abreu. É isso aí. Olha, muito obrigado, foi uma honra tê-lo aqui conosco, tenho certeza que nossos espectadores ficaram muito felizes com tantas histórias lindas que você contou, ficaram felizes em revê-lo. Eu tenho muito orgulho de ser seu amigo e quero te agradecer demais pela participação, brother. Obrigado a você, Bam Bam Bam. Eu tenho muito orgulho também de ser seu amigo e você é uma grande referência, uma voz do rádio que eu admiro demais e acompanho há muito tempo. E você realmente é um craque. Bam Bam Bam. Valeu! Esse que teve conosco na resenha Bam 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 é verdadeiramente Bam Bam Bam. A voz das Olimpíadas ou o Senhor Olimpíadas. Muito obrigado, Álvaro José Paes Leme, grande locutor, grande comentarista, grande esportista, grande ser humano, figura humana sensacional e que participou conosco da resenha Bam Bam Bam, que volta na próxima segunda-feira às sete horas da noite. Quero agradecer a todos que estiveram conosco e lembrar que, a partir de agora, também no YouTube, no IGTV do Instagram, lá no meu site, marciobernardes.com.br, essa entrevista ficará perenizada, ficará perpetuada e você poderá acompanhar trechos ou a íntegra desse papo tão gostoso que tivemos com Álvaro Paes Leme. E aí 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 E aí